Vem nesse pique, vinte meses Fiquei, namorei, briguei e tudo se acabou Vou voltar pra ousadia, não tenho sorte com amor Vou voltar pra ousadia, não tenho sorte no amor No começo é sempre assim, tudo é um mar de flow No começo é sempre assim, tudo é um mar de flow Ciumenta pra caraca, tudo quer rumar, caô Ciumenta pra caraca, tudo quer rumar, caô Por causa dessa neurose, o romance acabou Por causa dessa neurose, o romance acabou Ela ficava louca, ela ficava louca Me ligava toda hora, achando que eu estava saindo com o outro Me ligava toda hora, achando que eu estava saindo com o outro Vem nesse pique, vítima é esse, com bondida madrugada Enquanto não acha a mulher certa, me divirto quase errado Enquanto não acha a mulher certa, vem, vem, vem Vem nesse pique, vítima é esse, com bondida madrugada Enquanto não acha a mulher certa, me divirto quase errado Enquanto não acha a mulher certa, vem, vem, vem Vem nesse pique, vítima é esse, vem, vem Vou voltar pra ousadia Fiquei, namorei, briguei e tudo se acabou Fiquei, namorei, briguei e tudo se acabou Vou voltar pra ousadia, não tenho sorte com amor Vou voltar pra ousadia, não tenho sorte no amor No começo é sempre assim, tudo é um mar de flow No começo é sempre assim, tudo é um mar de flow Ciumenta pra caraca, tudo que é rumaca, ô Ciumenta pra caraca, tudo que é rumaca, ô Por causa dessa neurose, o romance acabou Por causa dessa neurose, o romance acabou Ela ficava louca, ela ficava louca Me ligava toda hora, achando que eu estava saindo com o outro Me ligava toda hora, achando que eu estava saindo com o outro Vem nesse pique, vítima é esse, com bondida madrugada Enquanto não acha a mulher certa, me divirto quase errado Enquanto não acha a mulher certa Vem nesse pique, vítima é esse, com bondida madrugada Enquanto não acha a mulher certa, me divirto quase errado Enquanto não acha a mulher certa